É rapaziada, acabou de ativar a Factory, basicamente mano, a Factory é um dos eventos mais aguardados por todos aqui em Bloxfruits, mano, onde basicamente você pode aí, como eu posso explicar, conseguir uma fruta aleatória totalmente de graça, pode ser qualquer fruta. Pra quem não conhece, a Factory é um evento que acontece aqui no segundo mar, onde a cada uma hora e meia, essa porta aqui se abre e você tem um tempo, acho que são cinco minutos, pra poder derrotar aqui. Ele não te ataca, ele não faz nada, só que a cada tempo ele cria essa barreira que você fica incapaz de dar qualquer hit, então aí você precisa esperar abrir pra daí poder sair dando a pancadaria, entendeu? E cara, quando você derrotar ele, você vai simplesmente ganhar uma fruta. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai derrotar todos os bosses do terceiro mundo com essa fruta, já derrotei os do segundo, agora eu quero ver o do terceiro, então vamos lá e... Ah não, mano, tá de sacanagem, velho, olha o que veio pra gente, mano, olha aqui, na palma da minha mão, me lasquei. Vamos comer ela, né, fazer o quê? Vou comer ela transformada, pronto. Eita, pega! Fiquei aqui fora! Nossa senhora, vamos lá! Nossa senhora! Meu Deus, mano! Como é que eu vou derrotar os bosses com isso aqui? É uma grande incógnita. É, e agora que eu tô aqui no terceiro mundo, o primeiro mini Chobis nasceu, né, mano? Deixa eu já ativar o capacete aqui, mano, e vamos... Vamos a... Nossa senhora, velho. Quero ver como é que... Velho, é cada uma que eu me envolvo, mano. Olha, não vai ter como não. Ah, 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 ah. Olha, eu sei que assim, vão ter bosses que eu não vou conseguir derrotar, família. Eu já, já, já tenho plena ciência disso. Eu sei que tem alguns ali que a gente vai conseguir. Agora o Beautiful e a Big Mom... Hum, é outra... É outra história. Lembrando que se eu morrer, o vídeo acaba, tá, família? Essa é a regra suprema maior de todas. E, cara, o problema da fruta dos espinhos é que ela não tem nenhum ataque. Ela não tem nada. É dois ataques. Ela, tipo assim, ela só não é pior que a bomba, tá ligado? E todos os ataques que a gente tem que fazer com ela são ataques muito físicos, muito próximos. Tipo, olha o range desse aqui. É bem pouquinho. Tipo, bem, 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 bem pouquinho, né? Bom, mas, né, desafio dado é desafio cumprido. Vamos ver, né, mano? Se for pra morrer, que seja com honra. Olha, mano, se desse pra, tipo assim, usar as mãos pra sair batendo, sabe? Tipo, ficava com esses espinhos na mão e a gente podia, né? Mas não dá. Infelizmente, fazer o quê? Cara, eu não entendo por que o nome do ataque é correr, sendo que a gente não corre, né? É irônico isso. É irônico. Se for parar pra pensar aí... Mas, cara, sussu, velho. Sussu. Nossa, essa bola aqui, ela dá bastante dano, mano. Olha, se eu vou aguentar a maioria dos ataques, eu acho que talvez seja possível. Ó, Vraulis. Vamos desviar? Rá, moleque. Toma. Eita, lelê. Ai, ai. Nossa, mano. Eu queria não tomar dano pra esse cara, velho. Será que um dia eu vou inventar uma fruta que não toma dano pra boss? Seria muito doideira isso, né, mano? Mas é um jogo, família. Tem que ter essa parte. Vamos lá, né, mano? Continuar aqui, ó. No roda a roda. Levar. Nossa senhora. Errei o primeiro... Errei o ataque, né? E, tipo assim, a gente tá 2 minutos e 30 nesse daqui. Eu nem... Mano, eu nem fico tão preocupado. Porque eu sei que a gente não vai... Não vai falecer, tá ligado? Ô, mano. Morrer pro Stone é... Mano, não era melhor nem ter feito desafio, tá ligado? Tipo, tanto que eu batalho com o Stone todo desplicente, né? Tipo, eu tô nem aí com a passarota. Derrotei. Ganhei um pouquinho de maestria. Agora a gente tem que ir pro próximo. Olha, aparentemente tem alguém que fez o mesmo desafio que eu, né? Porque eu acabei de chegar aqui e ela apareceu, velho. Não! Não, não. É, eu usei um ataque sem querer. Vou deixar ela me dar dois hits. Não, eu já perdi uma esquiva. Eita, pega. Foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer. Eu esqueci que eu tava com o estilo de luta, tá? Pelo menos um perdãozinho aí, tá, família? Vamos lá. Cara, esse boss é um boss, tipo, bem tranquilo. Que é a... Ela que tem a love. E, mano, eu tava, tipo, enquanto eu tava vindo pra cá, eu tava refletindo. Quando eu cheguei nesse mundo, que, tipo, velho, eu ficava... Nossa, onde será que é o cara pra girar a fruta? Eu queria ir pra um novo mundo de novo, tá ligado? Como essas coisas fossem fáceis, né, mano? Eu tô ansioso logo pra sair a próxima update do Blocks Flutes, cara. Que aí o negócio vai ser louco, hein? Aí o negócio vai ser bala, hein? Vamos lá. Gira, 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 estrelinha. Essa fruta também é outra que é bem tranquila da gente, tipo assim, tá derrotando, né? Cara, é impressionante como os bosses, eles, tipo assim, eles começaram a ficar bem mais tranquilos, né? É só mais os outros, assim, que são um pouco mais complicados, né? Mas, né? A gente dá um jeito. Vou dibrar você, hein? Vamos lá. Nossa senhora, seis, noito... Nossa, ainda me acertou um ataque. Ainda bem que eu tava com... Com a minha... A minha raça ativa... Eita, eu tenho... Eu vou ter que tomar cuidado, hein, velho. Calma. Calma. Putz, mano. Tá, desviei. Vamos nesse daqui. Beleza. Serrei. Tá, recupera a vida o máximo que dá. Nossa, me lasquei. Tá, ela errou também. Beleza. Recuperei quatro mil de vida. Tá ótimo. Toma. Beleza, não deu tempo dela fazer nada. Nossa senhora, tomei um logo do combo. Vai. Tá, me acertou. Beleza. Não, não foi. Não foi. Não foi. Tranquilo. Tá, errou. Mano, tamo indo bem. Tamo indo bem. Tô gostando. Tô gostando. Tá, só errei ali o... Ok. Tá, tamo com cinco mil de vida. Dá pra se preocupar um pouco menos. Nossa. Tô tentando derrotar usando... Ai. O meu estilo de luta. Não deu muito certo, não. O meu estilo de luta, não. Bater com a fruta, velho. Roda, roda, roda. Nossa, fui louco agora, hein. Nossa, isso que eu fiz poderia ter dado ruim pra um caramba. Tá. Nossa, não, 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 não. Mano, como que ela me acertou comigo usando um ataque, velho? Se ela começou a tryhardar o rolê, velho? Tá, acho que foi. Não, não, não. Falta mais uma habilidade. Tá, já era. Uh, mais um. Nossa, esse aqui já foi mais difícil. E o terceiro boss já está aqui. Aqui se encontra, aqui se estás. E começou já o grande duelo. É, usuário da Kilo. Kilo, Kilo no Mim. Vamos. Tá, mano. Eu não acho um boss tão complicado da gente estar derrotando, tá? Eu acho um boss, tipo, mais tranquilo. As habilidades dela não são tão fortes. Ela não tem, tipo, um combo que tira muito minha vida. Obviamente que a gente nunca deve menosprezar o inimigo. Por mais fraco que a gente saiba que seja. Ou, enfim. A gente nunca tem que achar que algo já está ganho. Que já acabou. A gente pode vacilar. Pode ser que qualquer coisa aconteça. Então, assim, também a gente nunca pode tirar o mérito, né? De quem a gente está desafiando. Então, assim. Mas é um NPC. Então, quando é um NPC, tipo, né? A gente pode dar aquela desrespeitada. Mas, cara. Não é um NPC que, tipo, assim. Vai te dar um combo com algo que vai te dar muito dano. O dano é bem, bem, bem tranquilo. Tipo, vocês podem ver que é mais esse ataque. Que é mais fácil de correr e tal. Se a gente ficar correndo, basicamente. Ele não joga tantos ataques. Igual o outro boss. Que ele poderia ter jogado, né? E, assim. Por enquanto, a espinho está indo, né, velho? Só poderia ter sido uma fruta melhor, né? Pô, eu não estava esperando uma espinho. Mas, fazer o que, né? Fazer o que? Fazer o que? A gente já está no terceiro boss aqui. Então, tipo, por enquanto, rendeu. Por enquanto, o negócio aqui foi bom. Porque três bosses... Não, esse aqui já foi o terceiro, né? Já estou contando como se eu fosse ganhar. Mas, assim. Muito de boa. Muito de boa. Volta até rápido os ataques dela. Poderia, tipo, voltar mais rápido, né? Que, tipo assim, iria ajudar mais. Mas, assim, não tem muito o que fazer. É mais isso. A gente tem que jogar a bola. E, a cada vez que a gente joga a bola, a gente consegue usar isso daqui duas vezes. Então, assim. Dá pra dar um dano interessante. Obviamente que não é um dano igual um estilo de luta. Igual uma fruta onde você comba. Tipo, um negócio assim mais pá. Mas, dá pra gente, pelo menos, ir fazendo o desafio. Que a cada, tipo... A cada meio tempo que eu faço essas coisas aí, dá pra dar, tipo, três mil de dano por habilidade. Nesse, a gente comba as duas, dá uns seis mil. Assim, não é o suficiente pra solar ninguém, né? Porque, pra gente conseguir solar alguém com essa fruta, a gente tinha que usar esse combo umas três vezes, assim. Com o cooldown. Duas vezes e meia e tal. Aí, eu acho que ia. Mas, mano. Tá indo bem, né? É uma fruta que, particularmente, não me agrada muito. Ela é diferente, né? Por esse aspecto de sair rolando e tal. Mas, a gente sabe que ela é uma fruta ruim. Ela é uma fruta que, tipo assim, se compara a bomba, tá ligado? Mas, fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Ser assim? Tutupim. Nossa, me deu um rital, mano. Rital dos brancos, dos brabos. Toma. Agora é bola giratória. Vamos. Beleza, mano. Foi, 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 foi. Vamos usar aqui o... O birisgui. Cara, vou continuar assim, mano. Não tenho nada a perder, não. É... Eu acho que não... Não vai derrotar eu, não. Cara, se desse pra bater com a fruta aí, o negócio ia ser diferente, hein? Porque se desse pra bater, daria pra dar pra gente dar pelo menos mais dano, tá ligado? Eu acho que se desse pra bater com ela, ela não seria tão ruim igual eu acho que ela é, mano. Não, pra ser bem sincero, ela ainda tá legal. Eu ainda acho ela melhor que a bomba em alguns aspectos, né? Eu acho que ela dá mais dano, as habilidades voltam mais rápido e tal, mas a bomba, ela tem aquela vantagem de você ter a distância. Mas agora, mais um derrotado, nós temos um aí que agora começa a encrencar. Salve, mano, elefante. Elefante, tudo suave, mano. Então, chega mais. É, esse aqui já dá um dano mais interessante. Pode ser que seja um forte candidato eu perder, porque fugir dos ataques dele já é mais complicado. É, eu não consigo dar um dano tão rápido, tá ligado? Ele fica me jogando esses ataques dele. E, mano, esses ataques dele é um problema, tá ligado? E aí chegou... É... Aí não tem muito o que... Aí não tem muito o que eu fazer, mano. Ó, chegou o menino ali, deu uns hits. Eita. Ele tá me machucando. Ai! Não, aí... Aí já não tá... O que ele tá falando? Aí eu já não queria muito sua ajuda, não, meu querido. Eu não vou nem aceitar aliado dele, pra ele entender que eu não quero ajuda. Aí, ó. Pelo menos, ele deu uns hits ali só e bola pra frente, né? Nossa, o que que é aquilo? Ele usou a... Ele usou alguma espada. No... Vou falar pra ele que no... Vamos ver se pelo menos ele sai. Porque, tipo assim, rapaziada, eu ainda tô no servidor com o pessoal. Tipo, agora como é de madrugada? Três horas da manhã? Eu achei que não teria nenhum problema eu vim aqui, né? Até porque, tipo, é um horário que não tem basicamente ninguém. E assim, ninguém sabe o que eu tô fazendo. Tipo, eu não falei com ninguém, ó. Desde quando eu entrei, eu não falei com ninguém. Então, tipo assim, eu não achei que a rapaziada ia vir. Mas como o elefante é um boss bem cobiçado, eu achei que a rapaziada, tipo assim, é... Que... Poderia tá aqui. Mas, cara, tá difícil, mano. Tá difícil. Eu já acho que o elefante eu não... Não pancaria. Se bem que eu não tô tão concentrado, né? Tá. Vamos. Tá, me acertou. Nossa, mano. Ainda pega, velho. Não tem nem como eu usar o teleporte. E não tem nem como eu esquivar. Eu vou acabar falecendo. Nossa, na hora certa, velho. Tá, vamos lá. Ah, ele ficou maluco. Tá, beleza. Recuperando um pouco a vida. Tá, usei meu negócio na hora certa. Corre. Ele vai usar um ataque. Ele vai. Ah, não. Porcaria. Não. Eu falhei.